público. E agora nós vamos falar da geração de empregos. Dados divulgados hoje mostram que o Paraná chegou a nove meses seguidos com números positivos. Esse é assunto, claro, para Simone Rames, que já chega aqui para conversar ao vivo com a gente, porque em setembro o estado do Paraná apresentou o quarto melhor desempenho do Brasil. Simone, que boa notícia. Boa noite. É isso, escola. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o levantamento do Caged, que foi divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho, só no mês de setembro o Paraná gerou 15.059 vagas com carteira assinada aqui em todo o estado. E aí no mês de setembro, no acumulado do ano, como a gente vai ver na tela, os números também são positivos. Foram 219.477 novos postos de trabalho. Com esse resultado, o Paraná fica muito bem classificado no ranking nacional, digamos assim. Fica atrás apenas de São Paulo, de Minas Gerais e de Santa Catarina, como o maior gerador de empregos do país. No Paraná inteiro, dos 399 municípios, 284 tiveram saldo positivo, ou seja, contrataram mais do que demitiram. Isso representa 71% do total. E quando a gente fala no cenário brasileiro, na geração de empregos, os números também são positivos. Vamos ver aí na tela. No acumulado de janeiro a setembro, foram criados 2,5 milhões de novas vagas. Só no mês de setembro, 313, pouco mais de 313 mil vagas com carteira assinada em todo o país. O setor de serviços foi o que representou a maior fatia, o melhor desempenho, o setor que mais contratou gente com carteira assinada no mês de setembro. E como a gente falou ontem, na escola só relembrando aqui, o Paraná contava ontem com mais de 10 mil vagas de emprego abertas. Então, para quem está acompanhando, está nessa busca, também quer passar o fim de ano aí com carteira assinada, com emprego garantido, é só procurar a agência do trabalhador da sua cidade, que fica aí bem pertinho de todo mundo. O acesso é bem fácil, é só levar a documentação, né, que as agências já voltaram a atender presencialmente. Volto com você aí no estúdio. Simone, obrigado pelas informações, com ótima notícia, inclusive hoje, até amanhã. Obrigado. E agora a gente vai ver a previsão do tempo. Na quarta-feira, a instabilidade volta a aumentar no Paraná, entre o oeste e também o noroeste e o norte do estado. O tempo fica bem abafado e com termômetros acima dos 30 graus. A gente vê máxima de 31 em Toledo, 33 em Foz do Iguaçu, em Maringá e Londrina. Pode chover, pancadas rápidas de chuva, 29 de máxima amanhã. Nas outras regiões, o sol quase não aparece, porque a nebulosidade também estará maior. Em Ponta Grossa, mínima de 12, mesma situação em Guarapuava. Na capital, céu nublado e máxima de 23 graus amanhã. Condições parecidas aqui no nosso litoral, com sol, chuva, mínima de 19 em Paranaguá amanhã. Aqui em Curitiba, a chuva volta e o sol desaparece nos próximos dias. As pancadas ganham força e volume entre quinta e domingo desta semana. E você vai ver também que as temperaturas não sobem muito, ficando entre 14 e 21 graus.